É um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a ediçora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Eduardo Araújo. Apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Ouvindo Você. E você deve estar achando estranho, cadê o doutor Valdemir Cruz? Sumiu! Não, ele não sumiu, ele está em merecidas férias. E me passou essa responsabilidade imensa de substituí-lo. Mas eu hoje, parece uma coisa incrível, prezado ouvinte. Toda vez que o Valdemir sai e eu venho substituí-lo, quem são as convidadas? Sempre elas, eu não sei, o acaso não existe. Doutora Maria Emília, psiquiatra, que é a minha esquerda, sentando aqui ao meu lado agora, a doutora Júlia Tourinho, que estava almoçando. Estava boa a comida? Mas eu comi correndo. Então você ainda está bem, porque eu não almocei, não deu tempo. Graças a Deus que vocês estão bem alimentados. O Valdemir Cruz está lá curtindo as suas férias, mandamos um grande abraço para ele. Mas ele me deixou aqui muito bem acompanhado da Maria Emília e da Júlia. Eu estou na parte técnica com o Michel. O Caio está operando as câmeras e o Facebook. Então agora, a doutora Maria Emília já estava aqui passando um batom. Já. Já está bem bonita. A Júlia quer o batom também? Não, não. A nossa equipe de maquiagem ainda não está funcionando. Mas o pessoal já me chamou a atenção, vou falar para vocês duas. Os ouvintes estão falando que a gente tem que olhar mais para a câmera. Então tá, olha mais. Olhem para nós, porque eles estão... E agora... São quatro câmeras agora. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô aqui com o notebook aqui, ó. Dá para ver, ó. E essa câmera, ela aproxima. Então eles querem que a gente fale e olhe para eles. Antigamente era fácil. Estava aqui com o Gerson Monteiro. E a gente brincava. Eu falei, agora não pode mais brincar. Agora eles estão... Vocês estão nos vigiando aí. Não tem mais como brincar. A Cheilinha está lá no telefone. O programa Ouvindo Você é um programa destinado a atender quem precisa de orientação e apoio espiritual. Portanto, se você está precisando de ajuda, de uma palavra orientadora ou de esclarecimento espiritual, ligue-nos, exponda a sua questão. Você tem o telefone, que é o 3386-1400. Você tem o WhatsApp, que é uma outra ferramenta que você pode mandar mensagem de texto. O telefone é o 984-86-7633. 984-86-7633. Você também pode ouvir e nos ver também. São quatro câmeras aqui. A doutora Maria Emília estava falando, mas que tanta câmera é essa? Câmera de Facebook, câmera do site. Então, pelo site você também pode ver e ouvir. E agora, melhor ainda, pelo site, você que usa o smartphone, seus problemas acabaram. Porque a gente tinha que usar um aplicativo. E o aplicativo vivia saindo do ar. Agora você pode ouvir no aplicativo, pelo site. Você entra no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.m.br. Você vai colocar lá no link ouça ao vivo. Então, você vai ouvir pelo smartphone. Então, ficou excelente. Um trabalho muito legal da nossa equipe de TI. E, evidentemente, você que está pelo Facebook, nós agradecemos sempre. O Facebook é uma ferramenta fantástica de divulgação. Porque, quando você compartilha o programa, todos os seus contatos, todos os seus amigos, ou se você colocar público, todo mundo vai ter acesso ao programa. E assim, a Rádio Rio de Janeiro está cada vez mais conseguindo novos ouvintes. Estamos com um número grande de ouvintes não espíritas. Que bacana. Muito grande. A gente tem recebido no programa Debate na Rio, no Respondendo aos Ouvintes, muitos companheiros, muitos irmãos evangélicos, católicos, budistas. O pessoal, por quê? Quando a gente compartilha, muitos amigos nossos não são espíritas. Só que a pessoa fica curiosa. O que é isso que a Júlia está compartilhando? O que é isso que o Eduardo está compartilhando? A doutora Maria Emília. Então, eles vão dar uma olhadinha e acabam se interessando. E aí, mesmo não sendo espírita, a pessoa fala, vamos ver o que eles falam sobre isso daí. Como é que eles entendem as coisas. Então, nos ajude, você que está aí no Facebook, curtindo, comentando, compartilhando. Você pode, inclusive, mandar a sua pergunta pelo Facebook, como pode mandar pelo telefone, pelo WhatsApp. E eu vou tentar aqui monitorar tudo. Aí o pessoal fala assim, mas você fica de cabeça abaixo. Olha, eu não consigo botar um olho para cima e um para baixo. Eu tenho que olhar aqui para o computador para poder passar as perguntas. A gente vai chegar. É, está demais. O pessoal quer que eu fique olhando para lá. A gente vai chegar lá. Vamos ser verdadeiros artistas. O programa, ele também tem um sentido, uma proposta de oferecer um auxílio fraterno em termos de orientação e apoio espiritual para você que, nesse momento, está ligado no programa. O Valdir sempre fala, não estamos aqui para fazer diagnóstico. Nós estamos aqui, até porque as perguntas são bem resumidas e a gente não tem como mergulhar na história da pessoa. Então, que vocês fiquem cientes que a gente vai tentar dar uma orientação espiritual e através do conhecimento... Vamos tentar. Você falou bem legal. Da psicologia. Não sempre a gente vai conseguir, não é? Exatamente. Mas, pelo menos, gente, a gente está aqui. A gente está aqui ouvindo vocês. Disponível, para ouvir. E, se for possível, a gente até contribuir de alguma forma com uma palavra, uma orientação, até um conselho, por que não? Que é a proposta do programa. É a primeira vez que eu estive aqui na Rádio Rio de Janeiro, sentado nesta mesa, ao lado de Gerson Monteiro, me tremendo todo. Foi um convite dele. O Valdemir, na época, estava fora do país e o Gerson comandava o programa. Ele me chamou e ele tinha dito que esse programa, Ouvindo Você, foi uma sugestão do doutor Bezerra de Menezes. Aliás, passou agora a comemoração de Bezerra de Menezes. E ele disse, ó, o doutor Bezerra nos sugeriu que fizéssemos um programa para ouvir as pessoas. Para levar uma palavra de esclarecimento espírita, doutrinário, através também da psicologia, da psiquiatria, aliada a esse conhecimento espiritual e levar conforto espiritual. E foi a primeira vez que eu aqui estive e me senti muito acolhido. Vim como psicólogo, mas claro que ao lado do Gerson, que tinha um conhecimento fantástico, né? Ah, muita vivência. Aquilo foi uma experiência fantástica que eu guardo com muito carinho. E hoje nós estamos aqui, acompanhado da Júlia, da Maria Emília, e nós vamos tratar de um tema. Eu conversava com a Júlia, a gente, ah, vamos falar sobre um tema que no consultório, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, é recorrente e a gente sempre recebe perguntas. Como nossos pensamentos influenciam nossa saúde? Então, é o grande desafio das doenças, dos transtornos que nós sofremos, porque os nossos pensamentos são muito desequilibrados. Então, vamos ouvir a doutora Maria Emília, depois vamos ouvir a Júlia e depois vamos ouvir você, doutora Maria Emília. Como nossos pensamentos influenciam nossa saúde? Eu e a Júlia, a gente até entrou num acordo de falar de, basicamente, cinco emoções, né? Que a gente quer focar, que é a alegria, o medo, a tristeza, a raiva e a aversão. Esses sentimentos são normais, né? Todos nós vivemos esses sentimentos. Agora, quando eles são intensos demais ou exagerados, eles podem afetar o nosso corpo físico. Quando eu falo corpo físico, não é do pescoço para baixo, é inteiro. Afeta também a mente, afeta também as células do cérebro. E os estudos cada vez mais comprovam isso, né? Os estudiosos neurocientistas estão aí, curiosíssimos, intrigadíssimos, porque eles estudam a reação dos sentimentos nas células cerebrais e eles vão descobrindo cada vez mais coisas, que até determinados pontos do cérebro irradiam luz quando tem determinados sentimentos. Então, é uma coisa que, para nós espíritas, isso não é novidade, né? Mas é muito bom a gente ver materializando ali, não é? A ciência materializando as verdades que a gente já preceitua, já conhece, já utiliza na vida da gente. E é muito mais importante agora o estudo disso, porque nós estamos vivendo estresse, nós estamos vivendo pressão, nós estamos vivendo situações extremas e mudanças, nós estamos dentro de uma aldeia global, onde a gente fica sabendo das coisas a tempo e a hora, ou seja, como disse, no mesmo momento que está acontecendo, a gente está vendo na televisão, né? E com isso, sugerem nós uma emoção muito diferente daquela pessoa que está vivenciando com mais distanciamento as situações sociais. Nós não estamos mais vivendo distanciamento com as situações sociais, né? Nós nos indignamos, nós sentimos raiva, né? Nós estamos vivenciando tudo isso. E não é porque é espírita que não vai sentir isso, a gente vai sentir. Eu fiquei com uma tremenda indignação, uma raiva, no noticiário de ontem, na história do rapaz lá no coletivo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Aquilo me gerou uma indignação, me gerou um estranhamento. Como que ainda a gente toma essa atitude? O que acontece na cabeça desse rapaz? Por que ele fez isso? Essa moça, como ela reagiu? Eu entrei em empatia e disse assim, se fosse comigo, acho que eu voava em cima do pescoço. Aí fui conversando comigo mesmo. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Então, nós estamos vivendo isso, né, gente? Essa é a minha introdução, tá? Vocês já me conhecem, sabem como eu falo. Então, agora vamos ouvir a Júlia Tourinho, nossa psicóloga, para responder aí como que os nossos pensamentos influenciam em nossa saúde. Oi, gente. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com o Eduardo, é um querido. Se tornou um amigo, né, nessa jornada. Queria dizer que essa cadeira aqui é muito bonita, mas eu tenho umas horas que eu fico com medo, parece que eu vou cair. Então, se vocês estão me vendo, eu fizer uma cara esquisita, vocês já sabem o que eu estou achando, que eu vou cair nessa cadeira aqui. Porque ela é toda chique. Novidade para vocês, para vocês verem a gente bonitos, né? Então, a gente pensou, quem que está ouvindo aí, já viu aquele filme, Divertidamente. Naquele filme, ele aborda, ele é fundamentado numa forma de pensar sobre as nossas cinco emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, e a aversão. o nojo, né? Então, a gente começou a pensar... Gostei da forma aí, como é que fala isso? Gusting. Chique isso, hein? É porque eu acho que o nome em inglês, ele traduz mais do que nojo. É mais forte, né? É mais chique também. É, chique. Como se eu soubesse muito falar inglês, tá, gente? Eu aprendi, treinei, ó. Eu não falo português, mas vamos ver, deixa isso para lá, vamos lá, vamos lá. Treinei, ontem no treino, o moço estava falando uma palavra high, high não sei o quê, e aí ele falou, eu treinei uma semana, eu estou igual a ele, treinei uma semana para falar essa palavra. É porque eu acho que essa palavra em inglês, ela traduz não só o nojo que a gente tem de contágio, mas o nojo de separação, né? Essa coisa de eu sou separado do outro. Então, a gente pensou assim... De estar até oposto, né? De uma certa forma, a aversão, né? É, uma repulsa. De repulsar, né? É, e aí a gente pensou... Quanta coisa que a gente está vivendo agora que a gente está assim, querendo repulsar. Que cada uma dessas emoções, de alguma forma, quando ela está distorcida ou adoecida, ela gera um... Ela gera uma patologia dentro lá do... do nosso manual de transtornos, né? Se a gente tem, por exemplo, uma alegria exagerada, que a gente pode dizer que isso transforma-se uma mania, né? Que é uma euforia que ela não se contém em si. Então, a gente pode gerar estados compulsivos, né? De comprar demais, de comer demais, de falar demais, de ser muito demais para tudo. A tristeza, em excesso, adoecida, pode gerar a nossa famosa depressão, que a gente está aí, ouvindo tanto falar, né? O medo pode gerar síndromes do pânico, medo de sair de casa. As fobias sociais. As nossas fobias sociais, todas as fobias. O medo, ele é um... Ele é um bonitinho, sabe? Ele é um danadinho que pega a gente pelo pé quando a gente menos imagina. A raiva, a gente ficou pensando junto que talvez a gente pudesse dizer que estados ansiogênicos, né? São derivados da raiva, porque na ansiedade a gente tem aquela... Aquela coisa dentro da gente que a gente não consegue esperar outro, né? Se não acontece as vezes que a gente quer, a gente vai ficando raivoso, né? A impotência, a incapacidade, né? São situações que geram isso, né? Aquelas situações onde o nojo aparece, né? Quando a gente tem aí o famoso transtorno obsessivo compulsivo, as manias de limpeza. Então, a gente só deu uma pincelada para começar a conversar junto aqui, né? Sobre o como as nossas emoções, né? Derivam pensamentos e pensamentos derivam emoções que muitas vezes vão nos deixando em estados adoecidos, né? Por que essas emoções ficam adoecidas? Porque a gente cultiva pensamentos negativos acerca daquela ou daquela forma de agir. E tem... Eu estava lendo aqui, né? sobre a síndrome de Bourneau que na maioria das vezes a própria pessoa não percebe que algo está errado, né? Ela vai assim engolindo, ela vai absorvendo todos esses sintomas como sendo coisas que estão acontecendo, mas que fazem parte do cotidiano e que ela está nervosa porque choveu, porque alguém a aborreceu, nem sempre a pessoa consegue medir o que que aquilo é e significa como transtorno, né? No sentido de desequilíbrio, de trazer desconforto, de trazer dificuldades do cotidiano, né? a gente chega a ponto de não conseguir perceber que está demais e que a gente precisa rever como é que a gente leva a vida da gente, né? Que mudanças talvez a gente precise fazer, não é? Vou perguntar aqui a Júlia, porque eu vou fazer o do ouvinte, né? Vou aproveitar que vocês estão aqui para perguntar a vocês. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, ó, meu médico mandou eu vir aqui porque eu estou somatizando tudo. E aí, Júlia? O que é isso? Porque existe uma confusão às vezes, as pessoas falam, ah, eu estou com uma doença psicossomática, não, eu estou somatizando. Como é que a gente pode lidar com isso daí? O que é essa coisa do médico falar assim, ó, você não tem nada, você está somatizando. E aí? Então, olha, gente, somatizando é uma palavra bonita que os médicos inventaram, criaram, né? Construíram essa fala para dizer assim, a gente não sabe o que está acontecendo com você, mas você está apresentando sintomas e nem sempre existe causas físicas. Então, assim, quando os médicos, a medicina, ela ainda está, a gente, eu estava até conversando essa semana com um amigo, né? Sobre essa coisa do local da medicina, a gente, a gente, diferentemente dos orientais, e eu vou compartilhar só para a gente perceber como a gente faz, os orientais, eles chegam no médico e dizem assim, olha, eu vim aqui para você me ajudar a eu entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou apresentando esse sintoma? A gente chega no médico e diz assim, nós ocidentais, eu vim aqui para o senhor me curar, diz o que eu tenho. E aí, é isso, faz... O Hahnemann, eu adoro, adoro interromper a Júlia, o Hahnemann... As pessoas sabem, vocês se divertem, né, gente? É divertido. O Hahnemann tem uma forma fantástica de falar sobre isso, que ele diz assim, que o médico tem que buscar descobrir no seu paciente os mais altos fins de sua existência. Muito bom. Valeu a pena interromper a Júlia, não é? É, o Hahnemann já tem uma... Foi por uma boa causa. Vou fazer uma criação agora, vou ver se eu me lembro do que eu estava falando. Porque para mim, psicologia é medicina, fisioterapia é medicina, para mim, odontologia é medicina, para mim, veterinária é medicina, tudo é medicina. E o médico que mexe no corpo, que interfere no corpo, é médico também. Mas ele não é o único médico. Os meus colegas médicos têm muita dificuldade de entender isso. Eles querem esse título só para eles. Mas eu não acho, não. Eu acho que o psicólogo, aliás, eu ouvi de um espírito falar isso para mim, que no futuro a medicina será basicamente psicológica. É verdade. Para a Júlia ficar contente, a senhora também, o Gerson da Barra da Tijuca, olha o que ele escreveu. Estou assistindo vocês pelo site. E as duas meninas estão muito mais bonitas. Maria Emília, é porque a fábrica é boa. Daí saiu a Júlia, que é linda. O Gerson, ele é um gentile, que galanteador, hein, Gerson? Ele é um gentile, tem uma galanteador. Agora, porque a Júlia ficou mais calma, ela pode retomar o raciocínio. Obrigada, viu, Gerson, que aqui eu estou controlando a minha raiva. Então, gente, olha só. O termo somatização é isso. É uma forma que a gente inventou de dizer não temos uma causa física, mas você tem um adoecimento. essa semana eu estou lendo um livrinho bem pequenininho que foi escrito por o Dr. Eduard Barr. Não sei se vocês conhecem. Dos famosos florais de Barr. E esse cara, gente, lá na década de 20, ele já falava com uma apropriação sobre a origem das doenças. Ele já dizia que a origem das doenças está na alma. Isso é uma coisa que é meio óbvia, pelo menos para mim, só que isso não é praticado no nosso dia a dia. Até mesmo quando a gente crê que, sim, os adoecimentos surgem da alma, a gente duvida. Quando a gente tem um sintoma físico, a gente fica desesperado, os caras funchando aquilo, como se o físico viesse do físico. Se tem um sintoma físico, precisa ser tratado? Sim. Precisa ir no médico? Sim. Tem que ser um remédio? Sim. Mas isso não significa que a doença está apenas e exclusivamente no corpo. Ela está sendo sinalizada no corpo. Todo adoecimento é uma bandeirinha da nossa alma dizendo, olha, presta atenção aqui, vamos olhar o que está acontecendo. Então, seja esses adoecimentos físicos, seja esses adoecimentos emocionais. A gente está falando hoje dos adoecimentos emocionais. E é muito curioso que se a gente tiver com uma estomatite, a gente vai tomar um remédio para o estômago, uma gastrite, a gente vai tomar um remédio para o estômago. Se a gente tiver com uma cistite, a gente vai tomar um remédio para o rim. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade de entender que o nosso cérebro também precisa de cuidar das vezes? E ok, mas isso não significa que é a resolução de todos os problemas, é um conjunto. ao mesmo tempo eu vejo na minha prática clínica muitas pessoas com temor e preconceito de ir a um psiquiatra ou um neurologista e tomar uma medicação. Muito preconceito. E por outro lado, pessoas dependentes adorando uma bolinha e dizendo minha vida está resolvida. É verdade. Todas as duas posturas são extremamente negativas. A gente precisa aprender que o remédio ele vai fazer o que? Ele vai ajudar você a passar por uma fase difícil. Mas se você tiver com dor de cabeça, e só tomar remédio para dor de cabeça e não souber a causa da dor de cabeça, quer dizer, se você não for buscar uma forma terapêutica de cuidar disso, seja um psicólogo, seja um grupo de ajuda, seja o atendimento fraterno, seja um livro, seja um autoconhecimento, alguma, fazer alguma motivação, ir em busca de algo. Seja meditação. Seja meditação. Muito bom. Seja assistir vídeos na internet, hoje a gente tem essa. Seja ouvir a rádio Rio de Janeiro, né? Olhar para essas duas meninas bonitas aqui, estão aqui, o Gerson falou. Vamos aproveitar, vamos dar um abraço aqui para o pessoal, o Luciano Pinho, a Carmen Lúcia Rocha, que está sempre com a gente, Azuin, Oliver, Valdelânia, Verli, Jorge Luiz do Carmo, sempre nos ajudando aqui na divulgação da rádio, a Cristina Costa, Vanessa Moraes, Getúlio Luiz, minha mãe, José Santiago, eu já tenho uma audiência certa já, a Gabriela Fialho, pelo menos a mãe, se bem que, pessoal, hoje vocês aqui, está bombando. Eita, gente, compartilha, vamos assistir. Eledir, Flávio Veloso, Angela Cristina, Aline Carvalho, Leonor Aranda, o Michel colocando musiquinha ameaçadora, que nos desperta sentimentos, de medo, de pânico, Edilane Cândido, Heloísa Heleno, um grande abraço, Heloísa, Alvanira Santos, Rita de Cássia, mais quem, Leila Nunes, é muita gente aqui, está difícil falar o nome de vocês todos, o pessoal do WhatsApp também é muita gente, pode deixar que nós vamos começar a responder assim que voltar do intervalo. Então, doutora Maria Emílio e Júlia estão aqui a posto para responder e ouvir vocês. Vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Ouvindo Você. Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. O Rio amanheceu cantando Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração www.rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo e Estevão Peça Teatral que conta a saga do ex-abino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo Apresentações dia 2 de setembro sábado às 20 horas Lona Cultural Municipal João Bosco Avenida São Félix 601 Vista Alegre Dia 3 de setembro domingo às 19 horas Lona Cultural Municipal Jacó do Bandolim Praça Geraldo Simorardi sem número Pechincha Informações 3088 6519 Paulo e Estevão Venha para a Bienal do Livro Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias pra contar Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades livros e diversão para toda a família Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as idades Os ingressos já estão à venda 18ª Bienal Internacional do Livro de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro Mais informações acesse Bienal do Livro ponto com ponto BR Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Vem aí o terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história Venha participar você também do Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno teremos muitas atrações musicais atesanatos livros CDs lanches almoço além de outras deliciosas comidas dia 24 de setembro domingo de 9 da manhã às 5 da tarde no Centro Educacional de Niterói Centrinho localizado na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Niterói As Casas Espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail sejaeditora arroba gmail ponto com Esse é o Terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno Mais informações pelos telefones 021 2601 3296 2620 7566 ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Ouvindo Você tem uma companheira que entrou aqui no WhatsApp agora e perguntou assim esse programa é o Ouvindo Você? Ela deve ter estranhado né? Olhou assim cadê o Valdemir Cruz? Valdemir Cruz está de férias me incumbiu aqui com essa responsabilidade imensa de substituí-lo claro que jamais o farei à altura porém estamos aqui com boa vontade para tentar levar essa mensagem consoladora através da psicologia da psiquiatria do conhecimento espírita sobretudo do Evangelho de Jesus você pode continuar ligando participando não vamos ter como atender a tantas solicitações mas como diz o Valdemir vocês não se preocupem o Valdemir não deixa passar uma pergunta se não der para responder hoje será respondida nos próximos programas fiquem tranquilos então você pode continuar ligando participando o telefone é o 3386 1400 3386 1400 pelo Whatsapp no 98486 7633 98486 7633 pelo site também tem muita gente o Gerson lá da Barra que já elogiou que as lindas meninas que estão presentes então ele está vendo pelo site www.radioreidejaneiro.am.br e também pelo site você pode acompanhar pelo smartphone é só entrar no site da rádio no seu smartphone e colocar ouça ao vivo tranquilo então vamos continuar aqui com o nosso programa mais uma vez lembrando eu estou na companhia da Júlia Tourinho da doutora Maria Emília Psiquiatra e nós no primeiro bloco falamos um pouquinho sobre como nossos pensamentos influenciam nossa saúde e é muito interessante o que a doutora Maria Emília falou e a Júlia de forma plena eu por exemplo eu quando era mais jovem eu sou jovem ainda mas eu era mais jovem eu tive uma quase uma úlcera porque eu sempre fui extremamente ansioso e aquilo me gerou uma úlcera então uma doença gerada por um problema emocional também trabalhei minha vida quase toda com médicos eu vi os médicos questionando poxa esse paciente faz tudo certo faz o tratamento faz a alimentação essa diabetes não controla essa pressão não controla eu falava doutor isso aí tem que ver o aspecto emocional então olha o quanto a nossa mente o quanto a gente pode ter o benefício da saúde ou a doença através das influências do nosso psiquismo eu sempre lembro de um livro que me chama muita atenção do doutor Carl Simonton o nome do livro é Com a Vida de Novo ele é um médico oncologista americano e ele começou a tratar pacientes desenganados de câncer com uma técnica completamente inusitada para o meio científico médico é através da meditação e da visualização terapêutica proposta aliás semelhante a do espírito Joana de Angeles e ele ajudava o médico através de diversas técnicas que ele ensina no livro o nome do livro é Com a Vida de Novo como esse paciente poderia através da visualização buscar o bem-estar interior e até mesmo a cura pacientes com câncer com metástase conseguiram progressos espantosos e muitos conseguiram a cura ah todo mundo que fizer isso vai ficar curado não mas muitos morreram num prazo muito maior do que o previsto e com qualidade de vida então vale a pena e é o que nós conversamos aí no primeiro bloco mas como temos muitas perguntas vamos tentar começar aqui a trazer algumas é eu queria falar um pouco sobre esse tema que é assim o quanto é importante inclusive o que a gente está conversando aqui hoje até eu acho que o número de perguntas que a gente está tendo a gente está até com dificuldade de saber para onde olha sabe por onde começa mas é exatamente porque a gente precisa começar acho que nós estamos sendo convocados planetariamente espiritualmente todos os entes em todas as instâncias do nosso ser a essa transição e essa transição é a transição do onde nós não só falamos isso mas nós comprovamos isso nós pegamos esse conhecimento e colocamos ele dentro de nós como o Edu que falou desse livro pessoas que aplicaram a forma meditativa sim se nosso pensamento tem força se nós plasmamos as nossas realidades por que não nós aplicarmos isso e aí é essa hora em que entra o trabalho terapêutico o trabalho da meditação o trabalho do autoconhecimento que é quando a gente a gente sabe na cabeça mas na hora a gente não executa tem um sabotador interno tem um hábito tem uma um um botar entre aspas uma viciação de conduta de encarnações e aí isso é o que a gente precisa desconstruir é por isso que nós estamos aqui para nos não é só para provar ou espiar isso acontece mas nós estamos aqui para transmutar essa esses condicionamentos a muito arraigados que são os condicionamentos o que? que nos trazem os adoecimentos que nos trazem as formas ainda equivocadas de pensar de sentir de nos conduzir é disso que nós estamos falando né do como a nossa mente ela é ela é a fonte primeira das nossas formas de adoecimento e não ao contrário ao contrário também mas não só apenas mas ao contrário é uma via de mão dupla quando a gente cuida do nosso corpo a gente também cuida da nossa mente quando a gente cuida da nossa mente a gente também cuida do nosso corpo e também cuida do espírito da energia perfeito agora vocês se preparem para responder a 600 perguntas em 25 minutos sem ficarem ansiosas então vamos começar Cláudia Cerqueira de Irajá ela coloca boa tarde gostaria de uma ajuda estou sofrendo de ansiedade por um problema que não sei se vai acontecer então ela está sofrendo porque ela não sabe nem se vai acontecer parece comigo vou ter que me tratar também há pouco tempo saí de uma depressão e temo em voltar por favor me dê uma orientação obrigada muita luz e aí a dona Cláudia Cerqueira então esse processo da ansiedade que a Cláudia está expressando que é justamente o sentimento exagerado de estar vivenciando uma coisa que ela quer controlar de toda maneira e está morrendo de medo de não conseguir controlar e das coisas não darem certo e aí isso gera muito desconforto e gera hábitos porque na verdade quando a pessoa tem a sensação de que não vai conseguir controlar ou sente o medo de não conseguir controlar ela mergulha nesse sentimento sem parcimônia se joga nisso como se tivesse que viver isso inteiro intensamente e nessa hora o que ajuda é justamente exercitar um certo distanciamento do que está sentindo de procurar analisar o que está sentindo de buscar entender de buscar meios de atenuar aquilo que está sentindo e recursos para poder visualizar melhor o que está se passando e até chegar à conclusão de dizer assim nossa acho que vou precisar de um remedinho para me ajudar a não ficar tão ansiosa tão aflita e resolver meus problemas porque essa história de ansiedade por antecipação que é o que ela relatou ela nem sabe que vai acontecer mas já está ansiosa isso é o que a gente chama de ansiedade por antecipação que é um sintoma clássico da ansiedade já como doença como transtorno tem que eu já peguei o cartãozinho da doutora Maria Emília vou marcar minha consola Maria José que está aqui em Niterói ela está falando que a neta de 13 anos está com conflitos de sexualidade Maria José é muito interessante nessa idade se for possível leve um psicólogo para conversar é muito válido é uma fase de descoberta da sexualidade não é Júlia? é muito importante não se precipitar não pressionar deixar a Júlia falar então Maria José eu diria para você a princípio eu penso duas coisas uma é existe um movimento dentro da adolescência em que isso está sendo razoavelmente encarado como algo comum entre os jovens então isso gera a princípio um conflito então como o Edu falou é muito importante que você busque assim sabe a paz igual ao coração e não adotar uma postura de conflito por quê? porque aí eu acredito que ao invés de agir pelo amor agir por uma postura de trazer a sua neta para o próximo buscar entender o que está acontecendo com ela isso eu acho que é o principal nessas horas o principal é aprender a conversar né? eu tenho aprendido percebido que a gente não sabe conversar a gente fala mas a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo a gente não sabe comunicar de uma forma tranquila amena falar sobre as dificuldades a gente tem dificuldade sobre falar das coisas que conflitam a gente ou se cala ou a gente guarda uma energia até poder isso pá sair de dentro da gente e quando sai geralmente sai num grito e grito não é a gente não escuta grito a gente não escuta o que está sendo dito a gente só escuta a gente já acha que já tem que se defender o que está acontecendo e aí se perde se perde algo que era precioso se perde algo que era para unir então o que eu digo para para essa ouvinte é que cuide com delicadeza dessa situação cuide da sua neta não da sexualidade olhe para ela veja o que ela está dizendo para você e aí eu acho que aí tem uma chance de uma comunicação aí tem uma chance de uma de uma intimidade de uma busca de uma relação mais saudável a minha mãe está dizendo que bom Eduardo você está bem acompanhado mãe e filha simplesmente fantástica a minha mãe é fã de você está vendo aí vou ter que pegar autógrafo por falar em facebook vocês que estão aí no facebook não se preocupem a Julia sempre eu vejo que você costuma entrar então a Julia não sei se a doutora Maria Emília vai conseguir também mas tentar entrar para ir respondendo vocês pelo facebook o facebook nos proporciona essa possibilidade de continuarmos conversando ao longo da semana o Valdênia sempre faz essa função mas como ele está de férias a gente pode a gente divide ajuda vamos ajudar o Gesselano de Nelópolis eu vou até lá doutora Maria Emília qual a influência da música e das cores no psiquismo humano a gente está falando de psiquismo tantas influências beleza equilíbrio harmonia a música pode trazer tudo isso pode também trazer o inverso depende da música depende muito da vibração da música mas é muito pouco explorada a musicoterapia lembro muito do Luiz Antônio Mileco é uma ciência que estuda e trabalha com a música através lá no Vicente Moretti a gente tem a musicoterapia e que os portadores de necessidades especiais melhoram muito com o trabalho da música vários amigos musicoterapeutas é ainda uma ciência pouco explorada pouco desenvolvida que quando acontecer o desenvolvimento dela vai ser muito legal porque vai ajudar bastante e as cores podem ser manipuladas e expressadas através da arte através de tantos recursos claro que influencia e tomara que influir sempre positivamente aqui Júlia influencia inclusive já comprovado neurocientificamente e eu estava participei de uma atividade de música essa semana e o expositor falou uma coisa muito interessante por que a gente aprende música como uma forma de apresentação ele disse assim se a gente aprende música no colégio é para aprender uma falta doce para se apresentar para os pais mas a gente não aprende matemática para ser matemático nem história para ser historiador então por que a gente para aprender música precisa ser músico como ele falava dessa potência porque a música é a vibração a vibração daquela energia dentro da gente então quando a gente canta desafinado afinado esse era o questionamento que ele fazia e ficou para mim muito marcante é interessante essa pergunta e ele fazia essa pergunta e o canto para os desafinados e os cantos para os sem ritmos porque só quem sabe cantar é que tem direito de cantar então eu concordo com o nosso ouvinte a música é uma excelente forma e não necessariamente se apeguem à letra da música se apeguem aos sons isso é que ajuda o nosso corpo a vibrar e entrar em harmonia não esqueça que nós somos células você sabe que Eduardo Araújo é um cantor mas se eu cantar aqui o povo vai entrar em depressão para ninguém entrar em depressão meu filho está aqui a participação do ouvinte meu filho tem 12 anos olha que interessante tem muitos casos de crianças que estão apresentando diversos problemas meu filho tem 12 anos tem gastrite nervosa era o meu caso na época ele tomou meprazol e ele é muito ansioso é o Marco Antônio Pereira um grande amigo um grande abraço lá de Duque de Caxias e aí trata teu filho com neopatia é marco o nome dele porque nessa idade não era pra né porque o que está acontecendo que as crianças estão tão porque nós estamos evoluindo né Eduardo isso é evolução de uma certa forma é evolução mas então eu percebo assim ih cortou a senhora viu parada obrigado sem me lembrar vou te comemorar então olha só como é o meu entendimento acerca disso eu acho que as crianças elas são o elo da nossa corrente tribal né do nosso ciclo de tempo né a gente nasce vive a infância aí vive a adolescência vive a fase adulta a velhice cada uma dessas fases tem um ensinamento pra gente tem aprendizados que as vezes a gente esquece mas enfim a infância dentro disso que a gente vai estar vivendo na nossa modernização na nossa sociedade atualmente aqui no Rio de Janeiro nas cidades nos grandes centros urbanos que elas são elas absorvem a energia e elas não sabem direito elas não tem ainda uma habilidade emocional totalmente construída pra perceber onde é onde é que acaba o perigo então eu tenho visto muitas crianças que por registrar as notícias do jornal o que vive no colégio o que a professora transmite o que os próprios pais transmitem de é perigoso elas não sabem muito bem esse limite onde esse perigo acaba esse perigo não acaba então a gente está vivendo crianças com formas de adoecimento muito precoces também porque elas absorvem aquela percepção do que está acontecendo no ambiente delas e aí elas passam a ter uma ansiedade no caso como é o filho acho que do Marcos trate com a homeopatia pode ajudar muito porque pode não certamente ajudará porque a homeopatia ela ajuda a cuidar do que tem dentro não é só no corpo físico então pode ser um excelente auxiliar e busque conversar mais com seu filho entender o que passa os medos as ansiedades isso pode ajudar bastante então vamos começar a agradecer aqui peço desculpas mas é quase que impossível a quantidade de participações aqui de vocês é o Raimundo Luiz de Niterói aqui a Rosana Rocha de Rocha Miranda mas quem aqui vamos ver a Mainha da Ribeira está pedindo para falar sobre a doença de humor e aí transtorno de humor né exatamente é a Mainha o que vocês podem falar sobre esses transtornos de humor fala aí hoje você está com vontade de falar eu posso ouvir ela está fazendo mãe agora agora é viu e aí transtorno de humor o que vocês dizem então o transtorno de humor tem na verdade ele pode ser desenvolvido pode ser entendido como várias formas né existem os transtornos de personalidade os transtornos bipolar as depressões ansiedade todas elas são são ditas transtornos de humor né então eu imagino que talvez essa pessoa esteja falando da bipolaridade então eu vou escolher falar da bipolaridade tá então assim a bipolaridade é essa forma de adoecimento psíquico como a gente está conversando aqui que é a alma que adoece né não é o não é o corpo apenas então pode ser que às vezes essa pessoa traga de outras encarnações padrões de comportamento pode ser que tenha sido adquirido na infância dentro da psicologia tudo é na infância se a gente acrescenta o entendimento de que nós temos múltiplas vidas e que teremos ainda outras isso ganha uma dimensão muito maior e o que eu acho muito benéfico porque desresponsabiliza aquela única experiência durante um período de tempo de ser o provocador de todos os nossos transtornos mas a nossa infância ela é marcante sim ela é é o nosso primeiro contato com o mundo então pode ser que uma pessoa que tenha uma bipolaridade tenha tido uma infância difícil e aí eu acredito que a principal característica da bipolaridade é a dificuldade que aquele espírito apresenta de entrar em comunicação com outro ser humano as vivências elas são extremamente que a gente chama de objetificadas as pessoas tem dificuldade de criar vínculos de fazer vínculos afetivos muitas vezes criam-se mas é uma pessoa isolada? ainda não mas muitas vezes não é um vínculo em que a pessoa consegue se colocar no lugar do outro que consegue criar ali um vínculo de ah mas se isso acontecer o outro vai ficar assim relativizar o que a gente chama e está muito na moda da empatia tem dificuldade de criar uma empatia com o outro então por que que isso acontece muitas vezes é um adoecimento que vem que vem do egoísmo desse nosso velho conhecido uma dificuldade de sair do centro de si para estar em verdadeira comunhão com o outro retornar a si e assim ir fluindo a Aline está falando aqui que nós somos o trio ternura olha um abraço muito obrigado Aline não colocou aqui a identificação mas fez o seguinte questionamento sim um lar tiveram uma pessoa com pensamentos negativos o dia todo reclamando isso pode trazer problemas não só para a própria pessoa quanto para aqueles que convivem com ela e aí pode pessoa muito negativa e aí pode mas também pode não vai depender de quem é esse outro se for o Chico Xavier não vai criar problema nenhum para o Chico Xavier o Chico Xavier ainda vai dizer o meu filho nós temos que cuidar da gente se essa pessoa está com pensamento negativo a gente pode tentar ajudar essa pessoa sinalizar para ela com muito jeito com muita calma esperando um momento melhor para conversar e convidando ela para outras coisas agora essa pessoa que tem esse pensamento negativo ela pode ter um transtorno do humor também ela pode ser o que a gente chama de uma pessoa distímica ela tem a distimia que é uma alteração na personalidade onde a pessoa vivencia um mau humor crônico onde ela não vê positividade em nada e aí o tratamento médico ajuda bastante o tratamento psicológico ajuda mais ainda ela precisará ser envolvida pelos familiares com muito carinho para aceitar os tratamentos porque geralmente a pessoa tem muita dificuldade de aceitar o tratamento porque são pessoas às vezes irracíveis difíceis mas fazendo o tratamento melhora bastante eu tenho alguns casos de pessoas assim que elas com tratamento estão em atendimento psicológico estão indo à consulta e estão melhorando isso acontece agora se isso é contagioso pode ser contagioso sim pode envolver o ambiente tornar o ambiente pesado pode mas também pode a pessoa que está percebendo esse problema no outro entrar em prece buscar oração buscar o recurso botar o endereço na caixa de radiação do centro pedir apoio espiritual para casa fazer o culto no lar muitas coisas podem ser feitas para haver uma melhora nesse sentido e as vezes é o momento da pessoa que a pessoa está lá no momento sentindo frustrada para a Júlia também que ela está triste falta um minuto e meio pode estar sentindo frustrada tudo isso pode desencadear estou aqui interrompendo a doutora Maria Emília que eu estou ansioso olhando para aquele relógio que tem ali em frente em cima das câmeras agradecer muito a doutora Maria Emília a Júlia o pessoal está aqui triste porque está acabando o programa mandar um grande abraço para o Valdemir Cruz que está em férias agradecer a ele a confiança de me permitir estar aqui e deixar aí esse minutinho final para vocês dividirem de forma bem assim democrática as despedidas e os ouvintes muito obrigado a todos e perdão por não conseguir trazer tantas participações Júlia a gente está aqui com o Facebook aberto eu estou vendo a Alvanira comentando que ela tem toque e aí lendo você dizer que está bravo que você está se policiando eu queria te dizer parabéns Alvanira porque o trabalho de melhoria interna é exatamente esse eu acho que é uma forma de me despedir além de dizer que é muito bom estar aqui com vocês que é um trabalho que eu gosto muito acho que todos vocês já sabem é que o trabalho de autoconhecimento a melhoria ela não é a gente não vai se transformar de uma hora para outra é um trabalho árduo de ir a cada dia comemorando as nossas vitórias a cada dia um passinho a mais para a gente não sucumbir então é uma melhora gradual aos poucos estamos todos no caminho todos nós estamos no caminho Dra. Maria Emília seus 30 segundos até a próxima é o que eu tenho para dizer e ela já falou tudo então está certo se ela falou está falado apresado ouvinte muito obrigado obrigado a todos vocês que nos enviaram perguntas felicitações um carinho muito grande esperamos na semana que vem estarmos juntos novamente com mais um Ouvindo Você e trazendo as perguntas que não deram tempo de serem respondidas hoje muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro morreu morreu